O número de compras pela internet cresceu bastante, mas as reclamações também, principalmente neste ano. Em relação a 2013, já chega ao triplo o índice de consumidores que buscaram ajuda em órgãos de defesa das relações de compra por meios eletrônicos. Mas uma notícia boa aqui para Goiás, o índice de reclamações é menor que no resto do país. Cada dia mais as pessoas aderem fazer compras pela internet. A Samirra é uma dessas consumidoras que compra com frequência. Mas quando ela comprou um celular, passou por um problema. O aparelho veio estragado. Eu liguei, mandei e-mail, não resolveu. Quando eu dei o feedback negativo nos comentários do aparelho, eles logo me responderam e enviaram uma pessoa para buscar esse telefone e me deram outro novo. Mas nem todo mundo tem a sorte da Samirra. E é aí que o Procon alerta para se ter muito cuidado na hora de fazer a sua compra pela internet. O que parece rápido e prático, pode se tornar uma dor de cabeça. Apesar de já no âmbito nacional os números terem aumentado e já no mês de julho as reclamações ultrapassaram 2013, em Goiás houve redução com relação ao mesmo período do ano passado. As queixas registradas até agosto de 2013 caíram de 1.873 para 1.419 em agosto de 2014. Nós entendemos que esta redução foi devida ao decreto de regulamentação do comércio eletrônico, onde o site pode ser retirado do ar se não cumprir as determinações previstas no decreto. Um fato que chama a atenção é que os sites que mais recebem reclamações do Procon Goiás pertencem ao mesmo segmento, os varejistas. Os sites que recebem reclamações e realmente apresentam problemas são punidos pelo Procon. Em 2013, seis foram autuados. O Procon Goiás recomenda que o consumidor fique bastante atento ao fazer compras em sites internacionais, como por exemplo da China, de Hong Kong, porque o Procon Goiás não tem como multar essas empresas que não são sediadas no Brasil. Então tome bastante cuidado com os sites internacionais, verifiquem a procedência, consulte nas redes sociais se tem consumidores chateados e que não receberam as compras adquiridas pela internet. Eu tenho muita gente. Eu tenho muita gente. Obrigado.